Paulinho, Mateuzinho, Vicente tenta o passe longo Bola subiu, 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 protegeu, bateu uma bomba Pesaça do Vinícius, uma bomba do Paulinho, quase quase E lá vem São José, Paulinho de novo pra fora Marquinho tá ali na pressão ali, tentando ajeitar a debarcação do Nunes E é com eles, Nunes de perna esquerda, Murilo Vem o Brenin, abriu aqui o lado esquerdo, Mateuzinho de perna direita Cortou dali, Paulinho, pressiona ali a equipe do Oceano Grêmio Pressão do Bruninho, passe na frente, já tem dois contra um Para no meio do caminho, bateu, Vicente, a bola Pesaça valeu com o Nunes, do pé de ferro, recuperou São José Bateu, Vicente de novo, derrubou o passe ali o Senna Vigou pela bola o Bruninho, pediu falta de trânsito, não deu Bateu na trave, vai pra bola, Formiga saiu Deixou pro Vinicinho, abriu, com o Brenin, defendeu o Vinicinho Vem o Cauã já para a equipe do Oceano, passe no corredor, briga pela bola Nunes, a bola sobrou, arrastou pro corredor, bateu o Vinicinho Sobra de novo com o Adria pra fora Senta ali, soltou na cara do governado, Murilo Paulinho, tem no corredor o Adria, é pra ele, pisou o pivôzão Tentou o giro, a bola bateu no Senna, soltou com o Vicente Rabi na direita com o Mateuzinho, uma palma a Vinicinho Tem aberto o Mateuzinho, é pro Mateuzinho, Mateuzinho de frente Gol E sim, soltou o Mateuzinho, uma bomba Vinicius Abriu aqui com o Cauã Japa, tem por dentro o Bruninho Tabelinha, lá vem o Cauã Japa na cara do gol, bateu o Murilo Balançou, soltou mais atrás, Bruninho, abriu na esquerda Senna, tem por dentro ali o Nunes Senna, que elástico lindo, bateu a bola e desviou no Paulinho Não, tapa na bola aqui da direita, Wallace, já abriu com o Nunes Já disparou o Wallace, tentou, perdeu no pé de ferro Agora o Vicente, tá de frente com o Vinicius Bateu de bico na trave, no chão, não entrou Direita o Nunes, é pra ele, Nunes pisa na bola Arrasta, acelerou com o Fernando Arrastou de perna à direita, tem espaço pra bater Murilo Bruninho pressiona, tentou o passe longo, bola no Zup Tentou o giro de perna à direita, tem espaço, Vinicius Arrastou pra perna esquerda o Mateuzinho Vai bater de esquerda, a bola desviou Sobrou com o Paulinho, bateu cruzado, Vinicius de novo Tapa na bola, Murilo Salvo o goleirão do São José Já soltou a bola com o Mateuzinho Arrastou pra perna esquerda, vai bater cruzado Na trave Mateuzinho tem que pagar uma trave aqui Pro, 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 pro federação Lá vem o Mateuzinho de novo Felipe, já prende o gol de novo, Mateuzinho, cavada batendo o Vinicius, sobrou com o Paulinho, batendo o Vinicius de novo Passa do lado e passe pra frente Já antecipou ali o número 14, o André E lá vem o Cian Grêmio Que jogada do Japa, Murilo, sobra na cara do gol de novo Murilo de novo Na barreira, na verdade em 3 Vem pra bola o Breninho, ele bate bem Soltou curtinho, uma bomba, salvou o Fernando André Passa do Fernando Encontrou no meio do caminho o Mateuzinho Lá vem o São José de novo Mateuzinho, pedalou, ele pôr pra perna direita Já ficou pra trás o André Vinicius! Roda a bola o São José, Mateuzinho, tá pressionado Fernando recuperou, abriu, bateu na cara do gol pro Rio Gente, é muito futsal E arrastou pro fundo, bateu o Vinicius Briga pela bola, Paulinho da inimigo, bateu nas mãos Transferiu do 1 pro 2 Passa pra frente, Vicente, tenta o giro Abriu aqui na direita, Paulinho bateu, Vinicius! Mateuzinho, Vinicius no gol Mateuzinho, Vinicius, Mateuzinho, bateu! Uila, já respondeu o Senna Que bolão, devolveu o Fernando, quero o gol, Murilo Fernando, gol! Vem, viva! E aí E aí E aí E aí Obrigado.